E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Hoje, o vídeo de hoje tá top, e depois de muito tempo tô vindo com ele aí Tubarão atômico, que pra mim, eu vou sincero pra vocês, é o melhor do jogo Até o momento tô melhor do jogo, que eu ainda não tenho robô, então bota o like, beleza? Galera, vídeo no canal 2 aí, o primeiro link na descrição, dá aquela moral se você ainda não viu o vídeo de ontem, tá? Corre lá, beleza? Dá aquela moral violenta lá, se inscrevendo, compartilhando Primeiro link na descrição, beleza? Então vamos lá galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o... Quero pegar meu mascote aqui, ó Eu quero... Cadê o mascote, cara? Eu quero pegar o trevo Ó, peraí, tem coisa errada aqui, 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 moleque Quero pegar o... Ó, ó o robôzinho aqui, cara, 1.500, que isso, mano, porra Muito caro, mano, muito caro Esse aqui eu não tenho, né, cara? Depois eu vou comprar ele Entendeu? Nós estamos com 430 pra poder pegar o robô Cadê o trevo? Ué? É ele aqui, ó Beleza? Vamos equipar ele no lugar de alguém aí, tá? Vamos equipar ele no lugar dessa... Desse aqui, do fantarminha, beleza? Cadê? Equipe o trevo aí, ó Equipar Show Ué? Peraí, 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 peraí Vamos lá Desequipar Beleza Clica aqui, ó Ah, não tem jeito Não tem como ser ali, ó Então vamos botar o trevo aqui Vamos equipar ele lá em cima Beleza, show de bola Vambora, vambora, galera Vambora que a cobra vai fumar aqui, ó Esse oceano não Pacífico não Vamos no da China Vamos no da China Que da China é carne de pescoço Galera, brota o like aí, valeu? Conto muito com o apoio de vocês aí Vamos que vamos aqui Que a cobra vai fumar aqui E o tubarão aqui Tá bolado, galera Vamos lá, vamos lá Show Caiu aí, ó Tá com o nariz de palhaço Show de bola Caraca, tá Paradinha bem insana aqui Tá muito rápido ele, mano Tá muito rápido ele Ih, rapaz Dei mole aqui Esqueci, compadre Engrenagenzinha Engrenagem pro papai Caraca Eu quero muito esse tubarão robô, cara Mas eu preciso pegar ouro, né Também, né? Ele é carinha Ele é carinha Então a gente precisa de bastante ouro ali, ó Beleza, show Ó o que o Trevo faz, cara O Trevo destrói tudo Geminha Geminha O Trevo destrói a bomba Então ainda dá pra gente poder passar Pra mim um dos melhores mascotes que tem no jogo é isso, tá? Porque ele... Olha lá, ó Ah, moleque Aí sim, compadre Não é bagunça, né? Pega ali Pega aquele Já pegaram? Já pegaram, mano Pegamos o baúzão aqui Show de bola Vamos lá Pega aí, ó Sobe aí, tuba Sobe aí Febre de ouro aqui, ó Ninguém merece uma febre de ouro aqui, ó Não tem aqui, hein, galera Não tem aqui Mergulha, mergulha, mergulha Ih, rapaz Caímos dentro do... Em cima do navio aqui Beleza Show de bola Vamos lá, vamos lá Caraca, já vai vir a mega febre Já, já? É isso mesmo? Que isso, hein? Vamos lá Vamos lá Ô, trevo Porra Ah, moleque Pega eles todinho aí Pega eles todinho aí Costumava ter engrenagem aqui, né? Será que tem? Será que a gente encontra? Beleza Vamos descer por aqui, galera Vamos descer por aqui Pega aí, ó Show Vamos lá Ai, meu Deus do céu O jogo tá lento, hein? Tá dando umas travadinhas Pega aí esses tubarão boladão aí Show Vamos pegar aqui Caraca, depois mudou a parada do... Opa, pauzinho Quase a gente deixa passar, hein? Pega tudo aqui, ó Uhul Moleque Aí sim, hein? Opa, outro baúzinho aqui, ó Esse trevinho ali Trae-N aqui Esse trevinho é top demais, né, cara? Pega aí essas paradas aí Essa daqui, ó Que tira muita vida nossa Nós vamos pegando ali, ó Febre de ouro Show Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí Show, moleque Mete o pé aí, tuba Mete o pé Aquela parada ali Tu se lasca, né? Naquela parada ali Tu sabe que tu se lasca Não tem jeito Vamos lá Pega o baleião Pega o baleião Pega o outro baleião Que isso, malandro? Tá tudo aqui Ha, ha, ha Olha lá Que trevinho é sinistro, malandro Aí Ih, moleque Pensei que ia estourar em cima de mim O bom é que não dá dano em área, né? Pegamos o... Pegamos o outro aqui, ó Show Rapaz Pô, pensei que não ia quebrar Que barulho é esse, moleque? Pega eles aí, ó Caraca, malandro Não destruiu? Febre de ouro de novo Rapaz Que que é isso? Pega tudo aí, ó Pega tudo aí, ó Hi, 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 hi Moleque Rapaz Mega febre, galera Mega febre Aí sim, moleque Aí o tubarão não gosta, né? Com o pariu Mega febre aí, ó Sobe, caraca Travou a... Tô num lugar que... Putz grilo Mega febre Nós não pegamos quase nada, cara Não acredito Dei mole aqui, hein, galera Dei mole aqui, ó Beleza Show Pega ele ali, ó Show Pega, pega Pega esse crocodilo Beleza Vai lá, trevo Isso Isso aí, ó Vamos pegar o irmão Vamos pegar o irmão Ah, moleque Ipa Ah, agora que eu pensei que não ia matar ele Pegamos outra engrenagenzinha aí, ó Show Vambora Sobe aí, ó Ih, passei direto Peguei Agora peguei o baleão Peguei o baleão aqui Show Pega o crocodilo Pega o crocodilo Pega outro crocodilo aqui Show Rapaz A mordida dele não tá tão violenta não, hein Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Beleza Pega outro crocodilo aí Ha, 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 ha Moleque Show Show de bola Vambora, tuba Vambora Vambora que a cobra vai fumar Caraca O que nós fizemos com o carro da polícia, cara Que a gente é contra a lei, mano A gente aqui Beleza Show Ó, ó Ó Explode Explode isso Ha, ha, ha Moleque Vamos pegar todo mundo que tem aqui, ó Baúzinho Show de bola Joga esse Opa Coleta final aqui, ó Vamos lá Pegar todo mundo aqui, hein, galera Vamos pegar todo mundo aqui, ó Ih, moleque Aí sim, hein Caraca Rapaz Ah, o Boyz Ele Detona aquilo ali, né Tem isso também, né Tá jogando bomba no tuba Tá jogando bomba no tuba Beleza Tá jogando bomba no tuba Cara, tamo morrendo, galera Tamo morrendo? Não acredito, né Ah, tá quase, malandro Salvou aqui, cara Salvou a pátria aqui Mas cadê o emegalodão que fica aqui? Ah, moleque Ah, ha, 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 ha Salvou legal, cara Salvou mesmo Que o tubarão ia morrer aqui, cara Vamos na parada da rebaleia aqui, ó Vamos na parada da rebaleia aqui, ó Se não Ah, não acredito Caraca, vida Como vai embora, cara Que isso Que roubo Olha isso Caraca, pega a rebaleia Pega a rebaleia, tuba Pega a rebaleia Se não tu vai morrer Peguei Olha isso Ah, ha, 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 moleque Ah, explodi ele Caraca, peguei ele no alto Não peguei Quase que eu pego ele Pega aí, ó Show Pega aqui a rebaleia aqui, ó Show Caraca O mapa O mapa fica estranho Confunde a gente Que isso, moleque Caraca Tá sinistro, hein, cara Tamanho da baleia Trituramos ela Bonito com violência Tem outra aqui, ó Cadê o trevo aqui? Ah, peguei em gema Oh Explode Explode Nós não passamos por aqui, hein, galera Ali no Tô falando com Relação Opa Vou morrer aqui, galera Não tem jeito Não tem jeito Morri ainda não, hein Morri ainda não, hein Morri ainda não Beleza, show Pega aí, ó Baúzinho aqui, ó Beleza, show Vamos pegar aqui Esse escandango aqui, ó Cai, 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 cai Puts, grilo Não peguei, cara Não peguei Vamos mais uma vez aqui, galera Vamos mais uma vez aqui Que eu peguei várias Ué, não entendi Porque caiu ali Vai atirar não, parceiro Se atirar vai morrer Se atirar vai morrer Vou mandar aqui em cima deles aí, ó Show Febre de ouro aí, ó Hehehe Moleque Olha isso A destruição Que a destruição que é Ele anda, cara Ó Ah, moleque Pega a febre Tem que vir a mega febre, cara Tem que vir a mega febre aqui, ó Uh Passei Ih, pega o dronezinho aí, ó Caraca, rapaz Drone safado, moleque Já vou morrer? Não, não acredito nisso Já vou Caraca, que porra é aquela ali, malandro? Beleza Caraca Tem um bagulho atirando na gente ali Que isso Pega aí, ó Sobe, tuba Sobe, tuba Sobe, tuba Já era, galera Já era Caraca, moleque Hi, hi, hi Moleque Não deu, cara Não deu Mas fizemos uma pontuação legal Pegamos 18k de ouro Show de bola Show de bola Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui como é que Tá o nosso tubarão robô aqui Vamos ver quantas engrenagens faltam Caraca, malandro É muito demorado isso, cara Muito demorado mesmo Olha isso Tem uns 77 Faltam 23 Ajuda aí, galera Ajuda aí Deixa nos comentários aí Aonde a gente pode encontrar Essas Caraca, moleque Volta aqui Volta aqui, volta aqui Deixa eu tirar um print desse puto, cara Deixa eu tirar um print desse boladão Nossa, a parte aqui fica feia Essa parte aqui, ó Caraca, moleque Abre o bocão Abre o bocão Papai, abre Abre o bocão Caraca, agora que eu quero tirar um print Não abre Ah, moleque Show de bola Galera, o vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Tamo junto Abração Fui